Quanto vale uma aliança? E nesta hora, algo que certamente deve passar pela cabeça de vocês é a história de como chegaram até aqui. A CIDADE NO BRASIL O meu desejo, Mateus, o meu desejo, Camila, é que vocês não sejam felizes, mas sejam muito mais do que felizes. Que Deus seja a centralidade do vosso casamento. Que vocês possam olhar para trás, depois, no futuro, e dizer que valeu apenas fazer este voto tão bonito. É um mistério, o casamento é um mistério que ninguém pode explicar. Porque são duas pessoas diferentes que vão aprender uma nova vida, um novo caminhar juntos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL